E aí Um, dois, dois... Um, dois... Um, dois, três... Um... Um, dois... Um, dois... E eu passei a aula. Vem o vídeo a aula. Passa o nosso. É um. Ok. Não quero ver aqui. Não quero ver aqui. Não quero ver aqui. Passa o sombier. Vem o nosso. Vem o nosso. Vem o nosso. Ó, só. Pega a sua, só. Agora, vou passar. É o meu exame. Vai, vai. Então, vamos lá. É o que você tem. Obrigado. Obrigado.